Temporada 2014, Criatório Revelação Pássaro de Ouro Casal de Pássaro Preto Graúna Casal de Trinca Fêmea de Trinca Casal de Trinca Casal de Trinca Mutação Fêmea do nosso amigo Chico Parceria aí Fêmea muito linda, da cara branca Casal Sabiá Coleira Minha Bu E os filhotinhos também É isso aí Criatório Revelação Pássaro de Ouro Criatório